Oi oi meu povo, tudo bem com vocês? Boa tarde! Estou bordando uma patinha safari para uma fantasia, daqui a pouco vou trazer para vocês um pouquinho fazendo toda a parte da costura ali, vou ver se eu trago também. Queria mostrar um pouquinho aqui o processo, a minha máquina é essa aqui da Broder, está ali o desenho, olha que legal que fica. O desenho aqui já está no último passo, ele dá quantos passos tem? 3 de 3, então estamos no último passo. Aqui é um pet-a-plique que a gente chama, já recortei o tecido e agora ele está fazendo o bordado em volta. Mas quem tem bordadeira sabe, a gente tem que ficar do lado gente, se eu sair daqui de perto vai dar ruim. Aí estou aqui ó, aí fica olhando ver se não cai a agulha, ver se não para, ver se não sobe o fio branco. Tem tanta coisa que pode acontecer e a gente fica aqui olhando. E ela vai fazendo passo a passo sozinho, não tem acelerador, não tem nada, é o passo a passo da máquina mesmo, né, de bordado. Lá em cima depois eu fiz um erro, eu vou botar um bolso fake lá em cima, vai ficar bem legal. Olha que legal! E ela segue o desenho que está ali, o desenho que está aqui, coloquei através do meu pendrive, então ele já está na máquina, né. E aí ele faz toda a parte da costura. A parte de baixo a gente utiliza fio branco na carretilha e ele fica sempre a parte de fora com um fiozinho branco. E a parte de cima você põe a cor que você quiser. Eu tenho assim, por mim, sempre colocar a cor que é o tecido, né, para que você fique bem, para que fique bem bonito, para que fique bem legal. E assim ele vai, ó, fazendo todo passo a passo. Eu quero, além das lives que a gente fala sobre empreender na costura, eu quero trazer algumas coisas ao vivo assim mesmo para vocês. Ah, estou fazendo agora isso aqui, vamos ver. Ah, isso aqui a cliente me pediu hoje porque ela não tinha reservado e eu não tinha mais nenhum safari. Se você faz fantasias ou roupa infantil, gente, o safari é uma das peças que você mais vai vender no seu ateliê. Olha ali, eu tava mexendo no fio e ele já ficou branco. Agora eu tenho que vir aqui, ó, voltar no passo a passo para que ele faça o bordado novamente ali e tampe essa parte que eu tava mexendo no fio. Vamos ver se ele vai fazer certinho, senão eu vou ter que mexer na carretilha. Trabalhar com bordadeira é assim, gente. Mas eu te ensinei no Rios como fazer esse detalhezinho. Se ele ficar branco, como você faz para pintar ali, né? Ali, ó, ficou só um detalhezinho. Como eu não tenho a caneta de tecido dessa cor, eu vou fazer o que depois? Venho com a agulha e faço um pontinho aqui por cima com a agulha e o fio da mesma cor de bordado. Aí ele tampa também essa falha que ficou ali. E aí ele vai fazer em volta tudo. Tá vendo como demora também? O bordado é assim. Ele demora... Ele tem o tempo dele, né? Máquinas mais novas... Ó, ali ficou branco também. Deixa eu voltar um pouquinho. Máquinas mais novas, elas tem o ponto por minuto, ppm, mais rápido, né? Então, o ponto por minuto mais rápido, ela vai te acelerar o processo de produção. Se você tem muitas peças para bordar. Eu cheguei a ter três máquinas dessa daqui da Brother, ó, a minha P770. Comprei usada. Só que assim, se você tá começando, eu não recomendo porque ela não tem o visor colorido, sabe? Ela tem o visor preto e branco. E isso pra quem tá começando é ruim. Não sei se tá puxando o meu fio aqui ou se não é o ventilador que tá fazendo ela ficar branca. Mas é isso. Na verdade, eu queria mostrar um pouquinho pra vocês de como funciona a minha bordadeira aqui. E depois a gente vai... Eu vou mostrar pra vocês nos stories tudo prontinho, bonitinho. Tá bom, meu povo? Daqui a pouco a gente volta. Beijo!